Música Queridos e queridas, sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou o Dr. LR Hoje o tema do vídeo é sobre bexiga hiperativa Antes de começar o vídeo, já aproveita e se inscreve no canal, compartilha o canal aí com todo mundo Dá like no vídeo, toda aquela coisa que você já sabe, tudo bem? Gente, o que é bexiga hiperativa? Bexiga hiperativa é uma bexiga que funciona na hora que ela não tem que funcionar, tá? A gente procura algumas causas que podem estar fazendo isso, geralmente açúcar alto, infecção urinária Mas também tem alguns casos que a gente procura, procura e não acha nada Só tem essa hiperatividade da bexiga E o que acontece? Você, qualquer pessoa normal, ela tem nervos que são continuação do cérebro Que desce por esse osso aqui da coluna, certo? Todos esses ossos, todas essas vértebras que a gente tem A gente tem uma raiz nervosa que ela pode sair pra direita e pode sair pra esquerda Então aqui na região do pescoço, a gente tem raízes que saem da direita e da esquerda Que vão até as pontas dos dedos, vão pras mãos, faz toda a movimentação Faz toda essa enervação na periferia, tá? E lá embaixo, na região lombar, na região sacral, que é o término da coluna A última parte dos ossos da coluna Você tem algumas raízes que elas vão se juntando e vão enervar a bexiga Tanto do lado direito da bexiga, quanto do lado esquerdo da bexiga E esses nervos, eles são responsáveis por enervar a musculatura da bexiga, certo? Pra que ela contraia Quando ela contraia, você sente vontade de ir no banheiro Você tem vontade de urinar As pacientes que têm bexiga hiperativa É uma hiperatividade desses nervos que controlam o músculo Eles estão disparando o tempo todo O músculo lhe contrai a qualquer momento Lembre-se que o nosso rim, ele está em constante produção de urina Toda hora você tem sangue passando pelos seus rins Os seus rins estão filtrando o seu sangue E gota a gota, isso numa questão de segundos Vai caindo na bexiga E a bexiga, ela é feita pra armazenar Quem tem a bexiga hiperativa O pouquinho de gota que já cai nessa bexiga, ela não armazena Ela já tem um estímulo pra ficar contraindo E quando ela dá contração, ela dá vontade de urinar E essas pacientes que têm a bexiga hiperativa Geralmente são pacientes jovens E que falam isso mesmo Que elas não conseguem ficar muito tempo sem ir no banheiro E isso atrapalha o dia a dia delas Principalmente à noite À noite é que elas levantam 5, 10, 15 vezes Só pra ir no banheiro E se não levanta, faz nas calças E muita pessoa acha que isso é bobagem Mas na verdade tem uma explicação anatômica Que é o que eu estou falando pra vocês Que isso acontece de verdade E as pesquisas de hoje em dia, as mais novas Falam de um tratamento super legal Que não precisa de remédio São sessões que você pode fazer numa clínica de fisioterapia Numa clínica urológica Com um aparelhinho extremamente barato Se chama eletroestimulação do nervo tibial posterior E o que é o nervo tibial posterior? Antes de falar desse nervo, é mais fácil falar de um outro nervo Que a maioria de vocês conhecem Que é o nervo ciático E o nervo ciático é formado por essas raízes Desses nervos Que saem dessas vértebras que eu falei pra vocês Desde a altura de L4 Até a altura de S3 O nervo ciático é aquele nervo que desce pela perna Pela parte posterior da perna E quando vai chegando perto do pé Ele vai soltando vários ramos Um ramo pra cá, um ramo pra lá Um desses ramos é o nervo tibial posterior E por que pensaram em usar esse nervo Pra você controlar uma coisa da bexiga? O que tem a ver? Aí que tá o negócio legal Essas raízes que eu falei pra vocês Que saem da região lombar, da região sacral Na mesma posição Antes de formar o nervo ciático Você tem a formação de vários ramos Que vão pra bexiga Certo? A informação do neurônio Ela é unidirecional Ela sai da coluna E chega, por exemplo, até a perna No nervo tibial posterior Que é um nervo que passa Perto da tua canela Ele passa bem na frente Vai até a sola do pé O que eles pensaram? Da gente transformar esse fluxo Unidirecional Que só vai pra um lado Da coluna Até a perna E reverter Usar estímulo elétrico Na ponta No nervo tibial posterior Pra chegar no centro Na medula espinhal Nas raízes Porque essas raízes Parte dessas raízes Também controlam os nervos Da bexiga E o que é o problema Da bexiga hiperativa? São aqueles nervos Que estão disparando O tempo todo Ele está ali na atividade Não para, não para, não para O que a gente faz? A gente pega o nervo tibial posterior Usa aquela maquininha Que eu falei Aquele equipamento Que qualquer clínica De fisioterapia tem Clínica urológica Também tem E estimula esse nervo Dá choque no paciente Mas é choque controlado De baixa voltagem Não é enfiar o dedo na tomada Você vai estimulando esse nervo E esse nervo Ele vai mandando as informações Lá para a medula Para a medula espinhal Para as raízes E essas raízes Como elas estão todas juntas No seu centro Antes de dividir para o ciático Ou dividir para a bexiga A raiz é a mesma Você estimula essa raiz Para que parte desse estímulo Também vá pelos nervos da bexiga E você sobrecarrega esses nervos É uma técnica chamada neuromodulação Você modula a forma Com que esse nervo está funcionando Então se é um nervo Que nasceu desse jeito Ele funciona demais Faz essa bexiga Ficar contraindo o tempo todo Esses estímulos elétricos Que a gente dá na periferia Num nervo perto da perna Chega até as raízes principais E desce pelo nervo da bexiga Sobrecarrega esse nervo E esse nervo Ele fica mais quietinho Ele não fica disparando O tempo todo A bexiga não fica contraindo O tempo todo E você para de ter Essa vontade insuportável De ficar urinando O tempo todo Eu espero que você tenha entendido Que você tenha gostado do vídeo Se você tem algum conhecido Que sofre de algo assim Mostra esse vídeo para ele Ou para ela Esse tipo de tratamento Ele já é recomendado Como tratamento de primeira linha Antes da gente tentar remédio Se não der certo Vem falar comigo Que aí a gente passa remédio Tudo bem? Fiquem com Deus Aquele forte abraço E tchau 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 Tchau